Eu tive uma ótima ideia! Todos prontos? Sim! Prontos! Prontos pra zoar o barraco! Mais? Mais um pouquinho! Essa molecada não tem filtro! Não assolta! Nem limite! Os Batutinhas! Uma nova aventura! Neste sábado, três e meia da tarde! É! Você não pode perder essa! No Cinema em Casa! No Cinema em Casa!